Campeão por Palmeiras, São Caetano e Internacional. Ele caiu no exame antidoping por um motivo que você não vai acreditar. Jogador de seleção brasileira, ele foi um dos melhores volantes de sua época. Mas afinal, por onde anda Magrão? Se aposentou ou ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar mais antes. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Márcio Rodrigues, mais conhecido como Magrão, nasceu em São Paulo em dezembro de 1978. O sotaque gaúcho bastante carregado esconde um pouco a origem humilde e paulista, da qual ele muito se orgulha. Natural da favela de Heliópolis, na cidade de São Paulo, o ex-volante foi ídolo no Palmeiras, por onde passou seis dos 20 anos de carreira. E também do Internacional, onde conquistou o Campeonato Gaúcho de 2008 e 2009, a Copa Sul-Americana e a Copa Suruga, ambas em 2009. Além da simpatia, claro, do torcedor colorado. Mas nem tudo foi alegria na carreira de Magrão. O ex-jogador também de São Caetano, Cruzeiro, América Mineiro, Náutico, Awada, Dubai Club e dos Emirados Árabes. E hoje em dia, empresários de atletas, inclusive tendo sido empresário de jogadores muito famosos, como Nilmar, Valdiva e Denilson. Como aquele volante que jogou no São Paulo, ele descobriu um câncer nos testículos, que o fez realizar uma série de exames e, como ele próprio diz, temer a morte em 2011. E a utilização dos medicamentos o obrigou a parar de fazer o que ele mais amava, jogar futebol, quatro anos depois, em 2015. Depois que ele foi pego no exame antidoping quando jogava pelo Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A coisa era que ninguém sabia que ele tinha câncer. E só foi descoberto mesmo após ele revelar quando caiu no exame antidoping. Em entrevista ao ESPN, o Magrão contou que sair do Palmeiras, inclusive, foi a maior besteira que ele fez no período em que esteve ativo. Ele aceitou a proposta do Yokohama Marinos, do Japão, exatamente quando ele havia sido convocado para a seleção brasileira em 2005. Depois, ele acabou esquecido e preterido por Mineiro, que foi então campeão mundial pelo São Paulo. Na mesma entrevista, o Magrão deu a seguinte declaração. Talvez não devesse ter ido para o Japão. Foi meu maior erro. A proposta era boa e pensei apenas na parte financeira. Se tivesse ficado um pouquinho mais no Palmeiras, tinha mais um ano e meio de contrato, poderia ir para o clube que eu quisesse e como eu quisesse depois. Mas eu fui convencido pelo empresário e também pelo clube. Bom, foi também na própria equipe do Palestra Itália que o ex-jogador se envolveu em uma briga feia em 2002. Ele se desentendeu com o Roderinho Luxemburgo, que era então treinador palmeirense na época. Apesar do entrevo, ele afirma que não guarda mágoa nenhuma do Pofechou. E tudo que aconteceu foi simplesmente pela vontade dos dois ganharem. Bom, graças a Deus ele se recuperou completamente do câncer e segue ligado ao mundo da bola. Mas dessa vez, brilhando na areia, onde disputa profissionalmente torneios de futebol e segue colecionando conquistas. Mas e você? Se lembra do Magrão? Ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários e não esqueça, claro, do like no vídeo para apoiar o nosso trabalho. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!